Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, antes de iniciar a nossa leitura, vou te convidar para participar do envio do Reiki. Se quiser participar, deixa teu nome completo ou as tuas iniciais, sempre com a data de nascimento, tá? Se quiser colocar um parente, um familiar, também coloca as informações completas. Podem colocar as crianças e podem colocar os bichinhos de estimação. Os bichinhos, vocês colocam o nome e colocam a espécie, tá bom? Se é gato, cachorro, certo? Bom, nosso vídeo hoje vai ser o que vem aí nos seus próximos cinco dias, tá? Não conseguia fazer a leitura do set, mas vou fazer agora os próximos cinco dias, vamos fazer aqui na Força Tikanesha. Como vocês podem ver, eu tô fanha, né? Tô com a minha rinite um pouco atacada e por isso que não teve os últimos dois vídeos aí, né? Inclusive algumas pessoas entraram em contato comigo, me ligaram ontem meia-noite pra saber de vídeo, né? A pessoa não pergunta nem se tá bem, se aconteceu alguma coisa, mas quer saber do vídeo. Só acho que tem que lembrar que tem um ser humano por trás das câmeras, né? E a gente também cansa, a gente adoece. Então, é isso, né? Agradeço que entrou em contato pra saber se tava tudo bem, o que tinha acontecido. Mas, acho que algumas pessoas aí tem que ter um pouquinho, né? De bom senso, certo? Vamos lá então. Vamos ver o que vem nos próximos cinco dias? A primeira opção aqui é a ametista, tá? E a segunda opção é uma calcita laranja. Vamos lá então, gente? Já sabem, se vocês quiserem, ouçam as duas opções, se vocês quiserem, vocês pausem o vídeo, escolham com tranquilidade. Se quiser, oferece, né? Ouve uma delas na intenção de uma pessoa querida, de uma pessoa que você sabe que precisa de uma ajuda, tá bom? Vamos lá então. Quem escolhe a número um, ametista. Vamos tirar primeiro uma mensagem aqui. Do nosso baralhinho de yoga nanda. Pra conduzir os nossos próximos cinco dias. Vamos ver. Carta da consciência. Bom, acabei de falar, né, gente? Acabei de falar. Vamos ver, a gente vai encaixando aqui a carta da consciência. Acho que a consciência tá muito ligada, que eu falei na abertura do vídeo, né? Que é o bom senso. Então, fazer as coisas com consciência, com lucidez, eu acho. Pensar, né? Antes de fazer muita coisa aí também. Vamos ver aqui a opção número um, o que que vem nos seus próximos cinco dias. Aqui, ó, o Ganesha fala pra você se afastar, tá? De desentendimentos. Não compensa ficar comprando briga, não compensa ficar batendo na mesma tecla, tá? Alguém que se dizia mico aqui, mas que não era. Então, o Ganesha fala, se afasta disso. Tá? A espiritualidade já está tratando aqui de afastar essa pessoa, essa pessoa um pouco mais difícil. Uma pessoa que provavelmente suga aí a tua energia. Suga aí até a tua vitalidade, às vezes. Uma pessoa que se faz de amigo, mas na verdade não é. Aquela pessoa que tem algum problema e vai te... Ao invés de te pedir uma ajuda, né? Te pedir um conselho. É uma pessoa que vai querer que você resolva as coisas por ela, tá? Então, o Ganesha fala pra você se afasta disso. Melhor coisa que vocês fazem. O que não soma, deixa pra lá. Lembra, vocês estão aqui na carta da consciência, tá? Bom, o Ganesha fala de um período intuitivo, bem forte, bem sensível, né? Não sensível no sentido do chororô, digamos assim. Mas aqui é uma sensibilidade maior pra entender principalmente o que a espiritualidade quer passar, né? O que a espiritualidade quer trazer pra vocês. Eu vejo mensagens espirituais chegando. Então, podem vir muito por sonhos, né? Pode sim vir por intermédio de uma pessoa muito querida pra você, tá? Mas mensagens e pra muitas pessoas vêm respostas aqui que você tava procurando já fazia um bom tempo, tá? O Ganesha traz isso. Aqui, ó. Ganesha confirma mesmo que tá o afastamento da vida de vocês de uma pessoa falsa, né? De uma pessoa que gosta, né? De intriga. Uma pessoa até que pode ser um pouquinho agressiva, né? Tem muita agressividade nessa primeira parte da leitura aqui. E essa agressividade tá saindo da vida de vocês. Eu acho que, assim, ou alguém orou muito por vocês, tá? Isso aqui, gente, alguém já tentou abrir os teus olhos e você não... É como se você tivesse falado, ah, não, né? Você tá enganado, tá enganada. Fulano é bonzinho, fulano é boazinha. Não é, tá? De jeito nenhum. Tem pessoas, inclusive, aqui que retornaram ou estão tentando retornar pra sua vida. Que Ganesha também fala, abre teu olho, tá? Abre teu olho porque você pode ter achado recentemente uma pequena mudança nessa pessoa, mas não muda, tá? Essa pessoa que veio aqui na tua cabeça, pra muitos, pode ser uma mulher, né? A gente tem um peso muito grande aqui do feminino. Essa pessoa não muda, tá? E, infelizmente, acontece o que acontecer, não vai mudar. Então, às vezes, você abre o seu coração, né? Abre as portas da sua casa, mas a pessoa não muda. Melhor coisa é manter limites, tá? Vamos ver o que mais que vem nos seus próximos cinco dias. Olha, vem uma proposta muito interessante. Pode ser, inclusive, até um aumento de procura do seu trabalho, tá? Tem alguns clientes aqui, né? Quem trabalha principalmente com clientes, eles podem meio que fugir, né? Ou tentar barganhar, tentar negociar. Eu acredito que serviço é uma coisa que você tem que prestar bem pra você negociar, né? Você, às vezes, não sabe a formação da pessoa, Não sabe o que a pessoa passou pra chegar até onde ela passou, O quanto ela dedicou de tempo, né? De estudo em tudo isso. Então, Ganesha fala aqui pra vocês serem firmes, tá? Aqui é como se... Não é irredutível, gente, mas... É... Vocês manterem mesmo, tá? Sei lá, você vende um serviço por 200 reais. Se a pessoa quer te pagar 150, não, né? Você sabe, né? Por que você tá cobrando esse valor. Você sabe que você não tá abusando de ninguém. É a valorização, né? Tem mercado pra tudo. Tem pessoas que têm condição financeira pra tudo, tá? Então, Ganesha fala pra você não dar um passo pra trás aqui, tá? Bom, tem bastante novidade mesmo, tá? Bastante movimentação dentro desses próximos cinco dias aí na vida financeira de muitas pessoas. Tem situações aqui que começam a ser resolvidas, né? Começam a ser desembaraçadas. Você pode ter entrado em algum problema aí, em alguma... Algum desequilíbrio financeiro, né? Mas Ganesha fala que você vai sair disso rapidinho, tá? Tem excelentes propostas aqui. Posso falar que tem parceria, né? Tem algum... Pode ser até, sei lá, né? Sei lá, você entrou numa dívida e você vai lá conversar com o teu gerente do banco, precisa de um empréstimo pra melhorar as tuas condições e você consegue isso de uma forma melhor. A gente vê condições melhores aqui também, tá? Aqui também, gente... Pode ser que aí nos próximos cinco dias as uniões... E aqui podem sim ser uniões afetivas, mas as relações fiquem um pouquinho balançadas, tá? Mas Ganesha fala que é só um período. Então, são situações talvez pra vocês nem esquentarem a cabeça. Às vezes um não tá bem, outro tá de mau humor, tá acontecendo alguma coisa. Você acha que é com você e não é, tá? Ganesha fala aqui que não é pessoal este problema. Às vezes a pessoa tá com a cabeça um pouquinho quente e às vezes, né, dá aquela afastada, tá? Tem excelentes notícias pra chegar pra vocês, né? Essa história que eu tava falando das relações aqui que podem ter algum tipo de problema. Ganesha traz essa paz novamente, né? Fala dessa tranquilidade. Então, até o final de cinco dias aí as coisas já vão estar melhores, né? Já vão voltar a sua forma natural de caminhar. Aqui, gente, quem tá nessa opção também, né? A gente já falou lá no início de um contato, né? De uma sensibilidade muito grande. Tanto na questão da intuição, né? Da espiritualidade aqui. E Ganesha traz uma espiritualidade muito elevada aqui, mas no sentido da conversa. No sentido da voz, tá? Então, vocês podem ouvir alguma coisa. Sabe aqueles recados rápidos? Né? A tua espiritualidade muito em comunicação com você nesses próximos cinco dias. Então, estejam aí abertos, né? Com o radarzinho de vocês aí ligado, tá? Deixa eu tomar uma água. Vamos ver o que mais. Vocês vão ver umas pausas no vídeo, que é por causa dos meus espirros, tá? Quem tava arquitetando uma mudança de casa aí dentro desses próximos cinco dias, Essa situação tá cortada da sua vida, tá? Não, né? Cortada eternamente, tá? É como se isso fosse colocado em... Em stand-by aí, tá? Nos próximos cinco dias. E Ganesha fala que é porque vem algo muito melhor, tá? Pode ser que... Sei lá, a casa que você tava buscando, né? Pra comprar, pra alugar. Pode ser que essa casa tivesse com algum problema, a documentação enroscasse, Ou até tava enroscada já e você não tava conseguindo resolver. Então, assim... Talvez a desistência aqui, né? Seja o melhor caminho, tá? A Ganesha fala que a desistência aqui é o melhor caminho. Coloca aí, né? Isso em stand-by. E... Vai vir uma nova proposta, tá? Fiquem tranquilos porque vai vir uma nova proposta, vai aparecer... Na verdade, gente, vai aparecer uma nova oportunidade pra vocês, tá? Muito melhor. Algum lugar que, inclusive, vocês vão gostar muito mais. Então, dentro desses próximos dias, não é o momento ideal pra que vocês mexam, tá? Com imóveis. Quem tá pensando também, né? Tá querendo fazer uma obra um pouquinho maior aí, alguma modificação. Então, Ganesha também fala, para um pouquinho. Porque talvez o profissional aqui que você esteja em contato não seja uma pessoa tão qualificada quanto você precisa pra fazer o serviço, tá? Aqui, Ganesha fala muito interessante, né? Tem muitas pessoas conseguindo, né? Assim, a evolução espiritual dessa opção número um, assim, ela tá muito evidenciada. A gente tá muito forte, tá? E Ganesha fala aqui de vocês conseguindo entender, resolver, receber uma resposta, tá? Receber um caminho. E até uma sabedoria oculta, eu posso falar. Aqui pode ser que alguém que já fez a passagem, algum ancestral, até algum, alguma entidade que vocês trabalhem. Pode ser que essa entidade te passe uma sabedoria. Sabe alguma coisa que vai de boca a boca? Tá? Por isso, eu acho que essa espiritualidade tão forte, tão elevada. Certo? Vamos ver o que mais. Tem alguém que saiu de casa e vai pedir pra voltar, viu? Pra grande Maria e um homem, tá? Ganesha também pede aqui, gente, que vocês fiquem um pouquinho atentos dentro do campo de trabalho de vocês, tá? Tem alguém aqui com intenções não muito boas. Aquela intenção da puxação de tapete. Nossa, gente, profissional essa semana, né? Esses próximos cinco dias aí tá bem complicado. Aqui, Ganesha me dá a ideia de... Até de armadilhas, eu posso falar, né? Pessoas armando aí pra cima de vocês. Ou aquela pessoa que vai e faz uma fofoca aí pro chefe, tá? Pro superior, não sei, né? Pro gestor. E consegue tirar você do caminho. É aquela coisa, assim, que é bem montadinha, consegue. Parece até coisinha de novela, né? Mas a gente sabe que não é. Então, assim, olho aberto, tá? Tem muita mudança de caminho profissional aqui, principalmente pra quem trabalha, digamos, CLT, até funcionários públicos. Mas tomem bastante atenção, tá? Uma pessoa aqui de índole, posso falar, bem ruim. Bem ruim mesmo. Algumas pessoas, infelizmente, né? Aqui a gente já tem, a gente tá bem focada em trabalho aqui, essa parte. Então, algumas pessoas aqui já tem a ideia, né? Que serão demitidas até, né? Da onde estão hoje, tá? Então, gente, esses próximos dias aí, bastante atenção no campo profissional, porque a energia não está lá, essas coisas, tá? Tem muita situação, assim, sabe? As coisas muito por baixo dos panos, coisas muito veladas, né? Pode ser que, inclusive, algumas pessoas não cheguem a ser demitidas, mas pode receber uma advertência, tá? Então, prestem atenção, certo? Pra algumas pessoas, talvez, essa situação esteja acontecendo de forma tão intensa, né? Tão brusca. Porque, assim, sabe quando, às vezes, você pede pra espiritualidade, eu preciso mudar de emprego, eu não aguento mais, mas está faltando um pouquinho de força de vontade, e, às vezes, nós somos colocados em situações, parece que até de teste, né? É a tal história, você pediu, você está indo atrás, né? Às vezes, a gente só pede e não faz nada. Então, aqui eu vejo um quê de espiritualidade também, né? Te empurrando, falando, olha o meio que você está. É como se eles trouxessem essas situações mais tensas, né? À superfície e direcionassem vocês, tá? Assim, sabe o vai ou racha? Às vezes, vocês podem achar que uma demissão é uma coisa ruim, mas não é. Aqui abre novas portas pra vocês na vida profissional, tá bom? E essa energia começa essa semana, tá? Olha, vamos lá. Aqui tem uma bela ajuda, tá? Pra mim vem muito na ideia da saúde física e da saúde espiritual. Tem algumas pessoas que tiveram aqui uma espécie de desequilíbrio, né? E foi recente. E acaba pegando o corpo físico, né? Não tem como. E eu sei, né? Quando a gente está ruim, a gente quer fazer as coisas, a gente quer melhorar logo. Mas a espiritualidade aqui pede pra vocês terem um pouquinho de paciência, tá? Não dá pra curar uma doença de um dia pra noite, né? Não vejo gravidade, gente. Vocês podem estar, sei lá, que nem eu, assim. Eu não vejo gravidade, tá? Mas pede paciência, pede tranquilidade. Faça as coisas aí no seu tempo. Às vezes tem que recuar. Às vezes tem que descansar. Às vezes a doença, né? É uma forma que é usada pra parar, né? Pra nos parar. Às vezes você está numa rotina aí muito intensa, recebe os sinais, não responde. E daí o corpo físico fala, é? Você não vai parar por bem? Então vamos lá. Vamos fazer esse corpinho descansar. Talvez por isso tenha até saído ali a carta da consciência. A carta da consciência vai falar muito, né? Da nossa atenção, da nossa... Como é que eu posso falar? Da nossa percepção das coisas, das situações aí. Então por isso provavelmente a carta da consciência saiu, tá? Fala pra você se ouvir. Pra você se respeitar também, né? Eu sempre falo, o respeito é muito importante. Tanto quando a gente nos respeita, quando a gente respeita o espaço do outro, tá? Então, talvez a carta da consciência, ela caiba aqui perfeitamente. Principalmente nessa finalização dessa leitura, tá bom? Deixa eu tirar três cartinhas aqui pra gente... Concluir a opção. Número 1. Vamos lá. Olha, Ganesha fala aqui, ó. Tem situações na vida de vocês, né? Que vão e vêm, vão e vêm. É como se ele falasse pra você assim, vocês precisam finalmente aceitar essa vitória. É como se vocês não conseguissem integrar, né? Que vocês venceram em algum momento da vida. Um momento, uma situação com relação a uma pessoa, não sei, tá? Por quê, né? Assim, é como se a vitória estivesse aí na tua... Você tá com o troféu aí na tua mão. E tá relacionado sim ao emocional, né? Tá relacionado aqui talvez a indecisões, né? Mas também pode estar relacionado, gente, a essas questões emocionais de altos e baixos, que sobem e descem. É como se fosse uma insegurança, assim. Será que eu curei mesmo? Quando a gente tem essa cura, a gente sabe. Então, Ganesha fala que você curou, mas você não integra isso. Você curou, mas você não aceita, tá? É como se algumas pessoas ainda... Não que gostassem, mas... Sabe quando é difícil você soltar aquele laço, né? Aquela ligação que você tem com uma pessoa? É isso, tá? E pra mim aqui também vem muito forte essa ideia de Ganesha falar assim pra vocês. Lembra que a gente falou aqui no período da leitura de uma pessoa tentando retornar? Cuidado porque é uma pessoa que vai causar novamente, né? Altos e baixos na sua vida, tá? E pode mexer grandemente no teu emocional. Falei aquela pessoa que não muda, tá? Aquela pessoa que aparentemente você pode ter pensado, a pessoa cresceu um pouquinho, tem um pouco mais de consciência, mas não tem. Então, novamente, tá? Uma pessoa que pode causar atrasos, principalmente nesse processo de cura emocional. Eu acho que a gente sempre tá num pequeno processo de cura emocional ali. Sempre tem alguma coisa que a gente vai entendendo e vai conseguindo ressignificar. Então, não abra as portas pra instabilidade na sua vida. É isso que Ganesha fala, tá bom? Certo, pessoal? Vou pausar aqui pra reorganizar a mesa e já venho. Essa foi a nossa opção número 1, né? Já venho com a 2. Vamos lá, pessoal. Opção número 2 aqui, tá? Quem escolheu a calcita laranja. Vou tirar aqui uma mensagenzinha. Do Yogananda para os próximos 5 dias. Vamos lá. Entusiasmo. Olha que bonita. Lindo essa carta. Se está saindo da carta do entusiasmo, é pra vocês viverem a vida com mais vontade, né? Com mais leveza, talvez, né? Mais... Colocar essa intenção, né? Colocar essa... Essa sua vontade, né? Pra fora. Fazer as coisas realmente com vontade, com desejo. Linda essa carta, né? Vamos lá. Vamos aqui. Opção número 2. O que que vem nos seus próximos 7 dias? É, tem o fim de um período mais difícil aqui, né? Ganesha traz aqui... Posso falar até que o fim de um sofrimento, tá? A gente está bem desequilibrada essa semana pra emprego, hein? Pra emprego, pra trabalho, né? Pelo menos nesses próximos 5 dias aqui também não aparecem novas oportunidades, tá? Só que aqui, gente, está muito ligada ao espiritual. Eu tenho a grande sensação de alguém mexendo espiritualmente com vocês. Isso é bem recente, tá? Bem recente mesmo. Aqui eu tenho a ideia de... É... Ou alguém fez alguma coisa. Ou alguém está pensando negativamente no teu... Sabe? Jogando uma negatividade muito forte no teu espiritual. Então, assim, eu não sei se vocês foram em algum lugar. Se vocês tiveram em contato com alguém. Se vocês tiveram algum tipo de desavença também, tá? Então, Ganesha, pede aqui. Nos próximos 5 dias, dê uma atenção especial para o teu espiritual. Desequilíbrios aqui da saúde podem ter a ver com a espiritualidade, tá? Então, talvez um banho, né? Acende a tua velhinha ali do anjo da guarda, tá? Acende a velhinha. Coloca um copinho de água do lado. Pede pra ele te amparar. Pede pra ele te mostrar. Às vezes vocês estão nos dias aí mais sem entusiasmo e vocês não sabem por quê. Por isso que vem a carta do entusiasmo. Justamente pra que vocês vibrem, né? No que vocês... Vibrem no positivo mesmo. Façam as coisas com vontade, né? Gente, vou dar uma pausa. Certo, pessoal. Então, assim, os próximos 5 dias pra vocês darem uma atenção bem especial à espiritualidade de vocês mesmo, tá? Tem alguém, de alguma forma, tentando desequilibrar a vida espiritual, tá bom? Tem pessoas pegando resultados de exame aqui, exames aí de saúde mesmo, tá? Não vejo nada grave, não vejo nada, né? Nenhum problema, né? Mas vejo o desequilíbrio dentro da espiritualidade. Pode ser que, né? Como eu já falei na leitura 1, isso dê uma refletida, dê uma desequilibrada no corpo físico, tá? Então, prestem atenção com relação a isso. Vamos ver o que mais que vem. Vamos lá, gente. Os próximos 5 dias aqui, tá? Realmente, tá? Confirma essa necessidade do... Dar um up no espiritual de vocês, né? Dar uma limpeza. Situações meio desequilibradas podem acontecer mesmo, tá? Pessoas podem ter uma situação muito parecida com a 1, né? Alguém ligar pra você, alguém entrar em contato com você, alguém te chamar achando que você tem que resolver o problema dela. E aqui, Ganesha fala que não, tá? Que é uma pessoa folgada, tá? Gente, as novidades aqui, né? Talvez vocês não tenham notícias muito agradáveis no que diz respeito a papéis, tá? Papéis, estudos, tá esperando, sei lá, aprovação num concurso, tá esperando aprovação num processo seletivo, tá buscando uma bolsa, tá? Mas ele fala que não é a única oportunidade. Tem uma segunda oportunidade aqui que vai aparecer no caminho de vocês e vocês vão conseguir uma nova chance, tá bom? Tem alguém que vai receber um presente aqui, né? Um presente de uma pessoa que mora distante. Então, é algo que pode vir, inclusive, pelo correio aí, né? Então, vocês vão receber uma coisa que vocês vão gostar muito, tá? E vai ser surpresa mesmo. Tá, vamos ver o que mais. Aqui tem uma resolução, gente, maravilhosa com relação a dinheiro, tá? Tem uma resolução muito boa, vocês deixam uma situação, né? Aqui eu vejo uma dívida sendo paga ou pra muitas pessoas, gente, alguém vai pagá-los, tá? Emprestaram dinheiro pra alguém aí e acharam que não iam receber essa quantia e Ganesha fala aqui que esse dinheiro entra. Dentro dos próximos cinco dias vocês já estavam dando isso como perdido, tá? Mas não está perdido. Logo, logo vocês vão receber, né? Vocês vão receber a mensagem, vão ver aí o dinheiro na conta, tá? A pessoa passou por problemas, sim, por isso demorou pra te pagar. A pessoa teve algum tipo de imprevisto, tá? Vou falar pra vocês. Não foi na má-fé. Tá? Aqui, não foi na má-fé. A pessoa realmente teve algum bloqueio, teve algum imprevisto aí. Às vezes contou com dinheiro, também de uma outra pessoa, com um serviço e não conseguiu, tá bom? Aqui, Ganesha, vou falar pra vocês outra coisa. Fechem a boca, tá? Tem gente que precisa mais do que nunca fechar a boca, fechar muito. Estão falando demais, estão falando de dinheiro. Primeiro, isso atrai uma energia péssima pra vocês, atrai essa energia dos ratos, tá? Que é o olho grande mesmo, né? O olho gordo, atrai um desgaste mental muito grande, né? Eu vejo pessoas aqui que às vezes entram naquele processo, sabe, de ficar martelando negativo na cabeça. Então, Ganesha tá falando, você está passando informações da sua vida pra pessoas que não precisam, não devem ter informações da sua vida, tá? Então, presta atenção no que você deixa sair da sua boca, principalmente. Vocês viram que essas mensagens estão voltando, né? A gente trabalhou um tempo atrás aqui e nas outras leituras sempre saia muito, fecha a boca, né? Não conta os detalhes da sua vida. Eu sei, gente. Eu sei que às vezes é bom a gente esfregar a vitória na cara do outro. Mas, assim, deixa que as coisas aconteçam naturalmente, tá? É isso que Ganesha pede a vocês. Deixa que as coisas aconteçam naturalmente. Gente, não forcem nada, tá? Não precisa esfregar a tua vitória na cara do outro. Eu sei que às vezes é gostoso, gente. É uma delícia. Principalmente aquela pessoa que te desafiou. Ou aquela pessoa que falou assim, ah, você fica em casa, você não faz nada, sabe? É bom, né? Trabalha em casa, é tranquilo. Ah, o seu trabalho é fácil. Né? Assim, aquela pessoa que te desmereceu, né? Em muitos momentos da vida. Então, às vezes você quer provar pra ela, né? Ou nem provar ou quer falar, olha aqui, né? Aí você falou que eu era um zero à esquerda. Vamos ver quem que é o zero à esquerda, tá? Então, Ganesha tá falando pra vocês assim, fecha a boca. A pessoa vai saber aí das suas conquistas, das suas vitórias por outros meios, não por você. E é o melhor caminho, tá? Aqui vai ser iluminado também, gente. Ganesha joga a luz pra vocês em uma situação assim. Tem uma perda de energia aqui também bem grande, tá? Mas vocês conseguem retomar isso rapidinho. Vou falar pra vocês trabalharem novamente com a ideia da espiritualidade, do energético. Claro, tem um desequilíbrio muito grande. Vão ao médico, né? Tá sentindo uma dor, um desconforto? Vai ao médico. Não deixa que a espiritualidade não faz tudo por nós. Mas eu sempre bato nessa tecla. Faça, siga o caminho correto, tá? Mas aqui, tem gente muito cansada ainda, né? Tem pessoas muito cansadas talvez de um trabalho muito repetitivo. E isso acaba sugando a tua vitalidade. Vamos ver o que mais que Ganesha traz aqui. Gente, o bom é que assim, ó. Me precipitei aqui, né? Sai um, entra outro. Bom. A energia da casa aqui, gente, olha. Vou falar pra vocês que precisa de um upzinho, tá? Aqui pode ser que você recebeu alguém aqui recentemente, uma energia mais pesada, né? A gente tem ali urso, a gente tem raposa. Então, você já sabe como é que funciona, tá? Aquela pessoa que é invejosa, né? Olhão, tá? É aquela pessoa que se acha muito esperta, né? E é uma pessoa que se acha muito esperta pra cima de quem tá vendo essa leitura aqui. Então, Ganesha fala, dá um axézinho aí na sua casa, tá? Tá com filtro energético, que a gente sempre fala aqui? Aproveita hoje, joga a cachaçinha lá na porta, né? Chama Exu, pede pra Exu auxiliar você nessa limpeza. Já falei, bota a velhinha pro teu anjo da guarda. Trabalha com preto velho, né? Não me apareceu alguém espiritualmente aqui tão marcado, né? Nenhum oixá, nenhuma entidade pra vocês trabalharem. Então, pode ser uma semana de seguir mesmo a intuição. Mas por que, gente? Principalmente nessa ideia da limpeza, né? Da manutenção energética e espiritual da tua casa. Esses próximos cinco dias, Ganesha tá falando. Ouça, né? A raposa também, ela sempre vai vir como um grande presta atenção, tá? Esse grande presta atenção tá na cabeça de vocês. Então, assim, já foi dado aí, talvez, as coordenadas e vocês falaram, ah, é besteira, não é, tá? Vocês vão receber essa nova notícia, essa nova informação, essa informação novamente, na verdade, tá? De como cuidar da casa de vocês. Cuidado aqui, tá? Aqui tem, inclusive, uma leizinha do retorno que pode acontecer, mas não é pra vocês. Eu tenho muita ideia de alguém que talvez jogou uma energia pra vocês e essa energia, pá, pum, sabe? Rapidinho, vocês vão ter informações disso logo, logo, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Quem tá em contato recente com alguma pessoa, né? No sentido amoroso, no sentido afetivo, Ganesha tá falando pra vocês assim, ó, presta atenção, tá? Porque, sabe aquela história, é bom demais pra ser verdade? E é bom demais pra ser verdade mesmo. Né? Aquela pessoa muito perfeitinha. Então, assim, abram os olhos passinho por passinho, é, porque essa pessoa vai dar uma escorregada e vocês vão ver, tá? Inclusive, aqui, gente, a pessoa pode ter um outro relacionamento. Perfeito? Então, prestem bastante atenção. Tá pedindo pra você focar aqui nos teus bons sentimentos, né? A tua carta. Por isso que veio a carta do entusiasmo, né? A gente tem bastante trabalho nesses próximos cinco dias pra vocês. Olha lá. Achei que eu ia espirrar. Aqui também, né? Vêm novos contatos, novas comunicações do plano espiritual, tá? Eu posso falar do contatos, é... Vocês vão sentir novas energias. Sabe quando vocês estão fazendo algum tipo de trabalho, por isso que tá pedindo muita autonomia aqui nessa leitura, né? Vocês vão sentir autonomia, vão sentir o contato com energias diferentes. Energias positivas, energias boas, tá? Que vocês nunca sentiram, tá bom? Quem tá precisando aqui, gente, de uma espécie de cura, digamos assim. Posso falar que uma cura em qualquer área. Pode ser uma cura financeira, né? Pode ser uma cura física. Pode ser uma cura de um bichinho de estimação. A cura de uma pessoa muito querida pra você. Ganesha fala aqui pra vocês também buscarem fazer aliança aí com as crianças do astral, tá? Os Erez e Beijada, tem vários nomes, né? A gente tá em setembro, o mês que comemora aí dos Erez. Eles estão vindo bem marcados aqui nas leituras. Então, Ganesha tá falando pra vocês, aproveitem aí dessa energia, tá? Pedir a Erez cura é muito bom, né? Eles são muito poderosos. Pedir pra romper uma magia. Pedir pra romper uma maldição também. Erez trabalha, pelo menos no que eu aprendi, no que eu vivenciei. E trabalha muito com preto velho, né? Então, vocês imaginam a união dessas duas correntes pra limpar tudo isso. Então, peça, tá? Tem energias também, tem alianças que vão ser potencializadas nos próximos dias, gente. E aqui eu posso falar que são alianças que são enviadas realmente pela espiritualidade. Tá? Pode ser trabalho, pode ser amigo, pode ser um relacionamento, mas não aquele relacionamento que nós falamos ali que tem a desconfiança por trás, tá? Ó, tá pedindo pra vocês vibrarem bem alto aqui mesmo, tá? Nesses próximos dias. Por quê? Porque pode ter um belo de um desequilíbrio no emocional mesmo, tá? E às vezes, gente, é até bom que um dia ou outro tenha esse desequilíbrio, porque vocês vão trazer muita coisa à tona. Vão trazer muita coisa à superfície pra vocês conseguirem curar, pra vocês conseguirem mudar, tá? Mas aqui é como se a roda girasse realmente pra frente, não traz vocês pra trás. A gente tem a roda da fortuna. São cinco dias, são, mas vocês podem estar no processo kármico, finalizando o processo kármico. Saindo de períodos mais, assim, emocionais que levam vocês pro fundo do poço, né? Vocês saem de um desequilíbrio, de uma falta de fortalecimento emocional e vocês vão pra força, pro equilíbrio de vocês. É razão e emoção, por isso a carta do entusiasmo, tá? Caminho certo aqui. Então, um dia ou outro, se entregar, às vezes, a essas situações de tristeza, ok, né? O que não pode é sempre viver assim, tá? E essas entregas aqui são bem saudáveis, pelo menos neste caso, porque vocês vão trazer muita coisa que tava guardada aí. Vão trazer a superfície pra que essas curas aconteçam. Certo, pessoal? Então, bom, essas foram as nossas leituras aqui para os próximos cinco dias. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma, que vocês consigam fazer bom uso das informações, tá certo? Gratidão quem ficou comigo até agora. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau!